Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor e tal, no nosso desafio da ilha, sei lá como é que é, desafio, um desafiozinho, tá interessante, tá legal, tá bacana, né, no episódio passado aí conseguimos estabilizar aí o início, né, tá estabilizadinho aqui o início, então agora não tem mais como, é... A gente tomar um lock, né, daqui pra frente agora é só ir evoluindo na manhinha, reparem ali que eu já tô com 600 madeiras e 600 placas de madeira, né, e eu ainda tenho espaço ali pra mais 4 casas, eu já tava com esse espaço no final do episódio passado, né, então eu já vou começar esse episódio aqui, já disponibilizando essa área pra pôr as casas, infelizmente a gente não consegue no jogo construir áreas, né, é... De... pra pisar em cima, né, áreas pra deslocamento, você pode fazer no máximo é isso aqui, ó, é construir uma área assim, ó, e depois copiar e colar ela, dessa forma assim, ó... É... como aqui eu vou fazer... eu acho que eu vou tirar isso aqui, porque... deixa eu dar um tab aqui, eu vou tirar isso aqui, peraí, é tab, Marcelo? Aqui, vou tirar isso aqui, eu acho que eu vou pôr a caixa, aí, vou pôr a caixa, porque aí fica... não fica... se eu precisar trocar eu troco só o material, né, é... deixa eu explicar pra vocês... É porque senão fica passando e depois você não consegue tirar, tá, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu não quero fazer, ó, se eu fizer isso aqui, ó... Se eu fizer isso aqui e colocar uma casa em cima, a casa fica em cima e fica vazado, ó, tá vendo? Aí depois que tá vazado eu não consigo colocar nada em cima, ó... E eu também não consigo trocar o material, é horrível... Mas dá pra... ih, mano, o jogo tá permitindo que eu tire o chão da casa e ela fica valendo mesmo assim... Aí não, né, joguinho? Aí você... você quebrou as pernas agora... ah, não, o de baixo não deu pra tirar... Então eu vou trocar pra esse aqui, ó... bloco de estrutura, ó... É esse aqui, ó, que é o mesmo custo, tá? Ó, todos custam duas placas de madeira, ó... Esse, 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 este, este... todos custam duas placas de madeira, tá? Nenhum custa mais que isso, né? Tem o bloco de madeira e pedra, né? Também, mais pra frente... Mas por enquanto vamos nos atentar ao de madeira, que é o que a gente tem disponível aqui, ó... Aí eu posso fazer isso aqui, ó... Aí eu posso fazer isso aqui... E aí agora eu dou um tab... Aí eu copio... Eita, pomba, fiz besteira aqui... Eu apertei o tab, ele trocou aqui embaixo, ó... A maneira de... O tab você troca aqui o tipo de seleção, ó... Mas quando você tá com alguma coisa selecionada, ele troca a... A própria coisa que você tá selecionado, né? Se ele tiver outras funções... Então eu vou selecionar isso aqui... Ctrl-C... E aí eu vou pôr mais ou menos aqui... Vamos levantar isso aqui até a altura de construção... Que é mais ou menos... Aqui... Aí, ó... Agora sim, ó... É isso que eu quero, ó... Simples assim, ó... Pronto... Aí... Nem machucou, nem doeu... E agora eu faço isso aqui... E vamos colocar mais umas casinhas aqui... São quantas? Quatro, né? Vou pôr tudo aqui, ó... Um... Dois... Três... Quatro... Vamos liberar a população, pomba! Eu tenho que passar a rua aqui, que senão ele não... Aí tá vendo, ó... Aí a rua você pode pôr por cima... Desses blocos aqui, tranquilo... Então já começamos aí nossa palafita, ó... Rapidinho a gente chega lá... Eu tô com 1,5k... Vamos começar a liberar... Os chunks aqui... Putz, eu vou liberar esse aqui do lado... Porque dificilmente vai ser outro templo aqui, né? Aí... Boa! Até que enfim... Deixa eu ver o que tem de troca aqui... Mostra pra nós... Esse aqui é picareta por ouro... Beleza! Então já temos minério de ouro garantido, hein? Perfeito! Minério de ouro já tá garantido... É claro, preciso da picareta... Mas pelo menos já tenho a troca... Tá? É... Anel por... É, essa troca aqui é ruim... Tá? Cacto por... Putz, essa troca é muito boa, hein? Essa troca aqui é muito forte... Essa troca aqui, bicho... Essa troca aqui é muito forte... Tá bom, beleza... Mas nenhum desses aqui, por enquanto, serve pra mim... Vamos pra... E agora? Vamos do outro lado? Do lado oposto? Vamos pra cá, ó... Hum... Vamos ver... Pedra por... Erva... É... Ok, erva eu posso plantar em qualquer lugar... E pedra eu não posso plantar, né? Então não é uma boa troca, não... O que mais que temos aqui? Hum... Roda de madeira... Por carne... É, quer dizer... É, pedra eu posso plantar, só que lá no endgame, né? Temos aqui roda de madeira... Por carne preparada... Essa troca é interessante, hein? Essa troca aqui dá bastante dinheiro, essa troca aqui... Tá? A carne preparada, ela não é simples de fazer, não, tá? Ela não é assim... É a receita mais complicada do pasto, se eu não me engano, a carne... Temos aqui uma troca horrível, né? Que é a poção da vida por lanterna... É uma troca horrível, essa troca aqui... Né? A poção da vida é muito difícil de fazer... E é muito cara... Não vale a pena... Por lanterna... Troca ruim... Vamos ver essa aqui... Ah, outro templo, droga... Tem dinheiro ainda? Não, acabou o dinheiro... Então por enquanto temos aí... Nenhuma troca é interessante pra gente... Então... Vamos ir liberando conforme o episódio for passando... Então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou disponibilizar aqui... É... Vamos ver a pesquisa... Como é que tá aqui? O que eu preciso aqui de pesquisa? Eu preciso liberar... O quê? A cozinha, né? Eu vou precisar da cozinha... Ok... Cozinha e taberno pra poder fazer o pão... É... O pasto animal eu vou precisar também... Já libera... O que mais que eu vou precisar? Eu preciso pra continuar evoluindo... A... Esteira de pano... Perfeito... E preciso da ferrovia... De madeira, né? Isso... Preciso dessas duas aqui... Pra continuar evoluindo... Beleza... Um tubinho de fluido também é interessante, né? Que agora eu vou liberar a cozinha... Tubinho de fluido aqui... Seria interessante... O que mais que eu posso ir liberando aqui? Eu preciso do nível 4, né? É... Preciso do nível 4... Liberar o tubo de fluido é baratinho... Pode ser... Tubo de fluido... Beleza... Por enquanto eu tô sem moeda... Tá... Vamos produzir mais moeda amarela agora... Mas antes... Como eu já fiz as duas receitas... Vamos colocar nessa oficina aqui, ó... É... Essa receita aqui... Boa... Pra começar a produzir as esteiras de pano com esteiras... É... Que aí eu não preciso fazer a roda, né? Na verdade eu já tô fazendo a roda... Fazer as duas, na verdade, né? É que essa aqui é mais barata... Porque... Mais barata operacionalmente, né? Porque ela já gastou... É... Força de trabalho pra produzir a roda... Ó... Pra produzir a... A esteira... E aí pra produzir a esteira... Gastou 4 de força de trabalho... Né? Então se você tirar aqui... Que essa aqui gasta 6... Sai bem mais barato mesmo, ó... Essa daqui, ó... Sai bem mais barata... E... Preciso dessa aqui também... Trilho de madeira... Só que pra isso eu tenho que trazer pra cá... Mais um pouco de tábua... Eu acho que não tô trazendo tábua... Eu tô... Esse aqui tá trazendo tábua? Tá... Esse aqui tá trazendo tábua... Como é que tá a produção das receitas? Todas tão sendo produzidas... Ó... Inclusive eu já tenho 5 ali, ó... E eu preciso trazer pedra pra cá... Preciso de alguém aqui... Liberando pedra... Pega aqui, ó... Pedra... Aí, boa... Aí eu já vou ter todos os materiais necessários, né? Então vamos passar uma rua aqui... Pera aí... Não tem que entrar tronco de madeira aqui também, né? Ah, já puxei aqui, ó... Tinha esquecido... Eu puxei aqui, ó... Depois da gravação... Eu puxei uma entrada de tronco de madeira aqui, ó... Pra produzir... Aqui... Então, beleza... Então eu só preciso tirar daqui agora esse material, né? Pegar aqui um... Uma carrocinha... Pimba... Lembrando que a carroça ela não extrai material, né? Ela só transporta... Então não adianta eu querer puxar pedra com ela... E aí ela vai puxar o quê? Ela vai puxar esteira de pano... E vai entregar aqui... E aí ela vai puxar trilho de madeira... E vai jogar aqui... Pode ir, filha... Vamos ver se ela vai tentar fazer um caminho menor... Putz, ela sabia que ela ia fazer isso... Olha aqui, filha da mãe... Se eu colocasse aqui, ó... É... Bloco logístico, sentido único, ó... Virar pra cá... Que aí ela não tenta passar por aqui agora, ó... Aí, olha isso, ó... Que ela ia tentar passar por esse caminho aqui, ó... Deixa ela ir por aqui, que é melhor... Aí, já tô produzindo dois pra evoluir pro nível 4... Perfeito... Vamos pra cozinha agora... Cozinha... Pimba... Onde é que eu vou pôr essa cozinha? Acho que eu vou pôr ela aqui, ó... Vou pôr ela aqui... Aí a receita... Putz, tem receita pra cacete... Dá pra puxar aqui, tá... Puxar aqui... Olha o pão lá, ó... Olha o pão lá embaixo, ó... Pão... Não, mas não é essa receita de pão... Eu quero a outra... Não é essa aqui, não... Essa aqui é a que vai batata... Isso aqui é pão de batata... É isso aqui, ó... Duas farinhas... É... E... E combustível... Qualquer combustível, né... Pode ser madeira... Pode ser qualquer coisa... Eu vou mudar... Essa casa aqui de lugar, ó... Essa casa eu vou passar ela pra cá, ó... Porque eu vou puxar a farinha direto daqui... Pra cá... Farinha escorre em calha... A farinha escorre em calha, pô... Acho que eu vacilei no episódio passado... Eu falei que não escorria... Mas ela escorre sim... Um, dois, três... É um dos poucos itens processados... Que escorre em calha... Porque é sacaria, né... Olha lá... Você para de carregar a farinha... Chega... A farinha agora só sai direto daqui pra cá... Enquanto eu tenho de gente pra trabalhar... Tem bastante... Então vamos pôr mais gente aqui, ó... Produzir essa farinha mais rápido... E aí aquele carrinho... Será que eu consigo trazer pra cá... Madeira... Ou seja, teria que dar mó rolê... Mas eu tenho material, tá... Material pra construir calha... Essas coisas não é mais problema não... Vou colocar a calha aqui, ó... Um, dois, três de altura... Ela sai daqui... Ela vai fazer essa volta aqui por trás... Depois a gente vai trocando aos poucos... Mas o mais importante... É que esse material... Precisa chegar lá de uma maneira automática... Só que por aqui não vai dar... Né... Por aqui não vai ser possível... Pra eu tirar ele por aqui... Eu teria que diminuir... Essa retirada aqui de trigo aqui, ó... Ou passar mais por fora... Seria por aqui, ó... E aí eu teria que tirar essa casa... E essa casa do lugar, ó... Vamos movimentar isso aqui... Essa casa vem pra cá... E essa casa vem pra cá... E aí eu vou puxar essa calha... Segura o Ctrl... Ela vem pra cá... E daqui... Ela encaixa... Aqui... Olha o Factory Town aí, ó... Esse é o Factory Town... Todo mundo quer... Então agora... Acho que já começou a produção do pão, né... Olha lá, ó... Perfeitinho, ó... Bonito... Pãozinho gostoso... Põe mais gente nessa padaria aí... Certo? Por que que eu tô... Investindo no pão? Cada pão são 12 moedas amarelas... 12... Então é um regaço de moeda amarela... Cada pão... É muito forte... Carrocinha... Pimba... Apanha aqui... E joga no mercado... Vai, meu filho... Mostra como é que faz... Toma... Agora é pãozinho até umas horas... As moedas agora vão... Agora vai explodir, hein... Agora é a hora de começar... De continuar comprando... Nível populacional cresceu mais uma vez... Perfeito... Mais quatro casas... Já vamos colocar aqui, ó... É... Dá pra ir até o final aqui, ó... Uma... Duas... Vou ter que colocar mais chão... Ó... Ó... O jogo mostra até onde vai a influência do... Do centro da cidade, ó... Até aqui por enquanto tá bom... A gente só precisa evoluir por enquanto... Uma aqui... E uma aqui... 16 casas... E aumentou mais uma vez... Meu nível tecnológico, ó... Pimba... E aí entramos na metalurgia... O problema, né... O laboratório ali, ok... Né... Medicina básica, ok... Isso aqui eu posso plantar... Tá tranquilo... Né... Mas esse cara aqui, ó... Metalurgia... Esse aqui vai dar trabalho, viu... Esse aqui vai dar trabalho... As casas já tá tudo ok... Já tenho... Quantidade de casa necessária... Perfeito... Ó a moeda amarela agora já... Já tá em 1.3 já... Muito rápido... Eu preciso, talvez... De uma produção melhor aqui... De trigo por enquanto... É... Mas pra isso eu preciso do pasto... Pra fazer o fertilizante... Eu até posso plantar... Mais alguns blocos de trigo aqui... Pra ir adiantando... Ó... Até posso plantar, ó... Pra dar uma melhorada aqui... Na produção de trigo... Mas mesmo assim... Eu vou precisar do pasto... Pra produzir o fertilizante... Pra acelerar... Esse processo aqui... O ideal mesmo é que eu saia daqui... Dessa área, né... Que eu levante um terreno... Eu vou precisar de uma boa produção... De moeda vermelha... Com o que que eu consigo fazer... Uma boa produção de moeda vermelha... É... De maneira... Entre aspas... Rápida, né... E infinita... Aqui no jogo aqui... A roda de madeira... É uma boa opção no começo do jogo, né... A placa de madeira é meio ruim... Porque ela só dá 1, né... Mas a roda de madeira é interessante... Tem o pano também, né... O pano também dá 3... Temos também... É... A camiseta, né... Que vai no afaiate... É interessante também... Dá 8... A camiseta... E só produz... Só usando pano... Então a camiseta também... É uma maneira bem interessante... Dessa produção infinita... De moeda vermelha... Pra ter bastante moeda vermelha... Acho que eu vou direto pra camiseta, hein... Eu vou direto pra camiseta... Eu preciso dar um boost aqui... Nessa produção de trigo... Ó... Vamos parar de entregar trigo... Direto no mercado... Chega... Tá... Não precisa mais, ó... Cancela... Atualmente, ó... É... Tá vendo? Toda hora tá faltando trigo, ó... Toda hora falta trigo... Ele fica vermelho, ó... Não pode acontecer isso... Então vamos dar um boost aqui... De pessoas... Vamos colocar 5 aqui, ó... Tá produzindo 6,5 por segundo agora... Ó... Tá vendo? Fica vermelhinho ainda... Só que eu não vou ter trigo suficiente, né... Esse trigo aí não vai dar conta... Mas já melhorou minha produção... Até mesmo porque a farinha... Às vezes eu produzo de 2 em 2, né... Então tá dando conta aqui... Da produção... Ou não... É... Tá dando conta... O carrinho não tá... Nem conseguindo transportar o pão, ó... Tá... Então vamos fazer o seguinte... Pra eu ter um transporte aqui... É... O tempo inteiro... Vamos passar aquela esteirinha de... De pano aqui... Esteira de pano... Eu já tenho, né... 3 de altura... 3... Vira ela pro lado certo... Pimba... Encaixa aqui... E puxa ela até o mercado, ó... Pimba... Certo? Aí eu vou ter uma entrega... O tempo inteiro ali de pão... Eu vou deixar o carrinho embaixo por enquanto... Mas depois eu tiro, tá... Mas o mais importante é isso aqui, ó... A saída fica sempre zerada... Do pãozinho... Perfeito... Então 2,6k de moeda... Bora comprar terreno... Vamos lá... Latifundiário... Liberar isso aqui agora... O que nós temos aqui... Vamos fazer uma grilagem de terra aqui... Temos... Lã... Por madeira... Ruim... Se fosse pedra... Putz, era top, hein... Porque eu não tenho nenhuma produção de pedra ainda... Infinita... É... Roda por... Interessantíssimo também... Muito interessante essa troca aqui... Essa aqui é meio fraca... Bem fraca, na verdade... Apesar da carne ser complicada... É uma troca fraca essa daí... Vamos lá... Um templo de ar... O que faltou aqui? Tem aqui, ó... Temos aqui... Maçã por baga... É fraco... Dois pãezinhos por um bolo... Putz, essa troca é muito boa, hein... Essa troca é muito forte... Fortíssima essa troca... E um tarte de bagas por dois livros mágicos de cura... Não, essa troca não dá, não... Vamos lá... Próximo... Latifundiário... Marcelo Latifundiário... O que nós temos aqui... Opa... Temos aqui suco de pera... Por lingote de ferro... Fechou? Fechou... Muito bom... Um peixe cozido por oito de alimentação animal... Essa troca é boa... Essa troca é boa... Essa troca é horrível... Livro mágico por quinze couro... Muito ruim... Não dá, não... É sempre uma troca muito ruim, né... O que nós temos aqui agora? Temos cacto por antídoto... Essa troca é interessante... Machado por fruto de cacto... Não... Não, não, não... Pedra polida por três tijolos de mana... Essa é uma troca boa, tá... Porque a gente não tem produção de pedra ainda... Tá... Mas... De qualquer maneira... Eu precisaria de uma troca de pedra polida... Para ter o tijolo de mana mais para frente... É obrigatório o tijolo de mana... Compre o próximo... O que nós temos aqui? Um peixe curativo por duas rodas... Fraco... Leite por ovo... Fraquíssimo... Livro mágico... Por picareta... Também fraco... Tá... Por enquanto acabou o dinheiro... Bom... Pelo menos o lingote de ferro já está garantido... Né... Esse aqui, né... Então eu preciso de suco de pera para ter esse ferro aí... Porque eu vou precisar do ferro já aqui, ó... Tá vendo? Eu já preciso de ferro aqui, ó... Só que eu preciso liberar a loja de máquina antes, né... E para liberar a loja de máquina... Eu preciso da parte industrial do jogo... Vamos focar aqui agora, então... Vamos lá... Você ficou preso aqui, por quê? O que você fazia antes? Você apanha... Ah... É você que entrega a madeira aqui, né... Ficou preso... Tá preso, ó... Ô, mano... Não faz comigo não, pô... Coloca aqui... Você pega a madeirinha... E entrega aqui... Certo? E você com o pãozinho aí... Você tá parado aí à toa, né... Porque a entrega de pão já tá automática, já... Beleza... Pronto... Tá automática a entrega de pão no mercado... É... Eu falei que precisava das camisetas, né... Um alfaiate aqui, ó... Onde seria interessante pôr um alfaiate... Dá pra pôr um alfaiate aqui atrás, ó... E aí eu faria a entrega pra cá... Só que o problema é que o meu... É... Na verdade, o alfaiate tem que tá perto desse aqui, ó... Porque o pano sai daqui... Eu poderia vender o pano direto também, né... Eu também tenho essa opção da venda direta do pano aqui... Mas com o alfaiate é bem interessante... Se eu tirar essas árvores daqui, ó... Eu posso fazer uma entrega por baixo do alfaiate... Ah, eu preciso garantir minhas moedas vermelhas também, tá... Não é só porque a moeda vermelha... Vai proporcionar eu subir terreno... Né... E a subida de terreno aqui tá bem cara, tá... Porque ó a profundidade da ilha... Tá... Ela é bem profunda... Então tem que tomar muito cuidado com isso aí... Esse cara aqui que tá carregando isso aqui... Ele já pode começar a entregar o peixe na cozinha... Na verdade... Eu posso pesquisar o barco, ó... Vamos lá, ó... Construtor de barco... O barco não vai mais prego, né... Antigamente tinha prego pra fazer o barco, ó... Eu posso fazer isso... Aí pra pesquisar a pesca eu vou precisar agora do... Do... Do laboratório, né... Ok, não tem problema... Mas eu acho que o barco eu já posso fazer, ó... O barco de pesca... Aí eu coloco ele aqui... Aí esse barco já entrega o peixe direto... Na cozinha... Não tá entregando porque a cozinha não tem receita de peixe ainda... Mas vai ter agora... Ó... Perfeito, ó... Produção dupla de peixe cozido, ó... Deixa eu procurar aqui onde é que era a minha troca de peixe cozido... Aqui, ó... É peixe cozido por 8 alimentação animal... Essa troca aqui é bem interessante... Depois a gente vai usar ela, viu... Aqui nessa área aqui mesmo, ó... Vou usar ela... Porque produzindo 8... Nossa... É muita coisa, mano... É muita coisa... Dá pra alimentar um monte de pasto com isso aqui, ó... Com 8... 8 por segundo, se eu não me engano, né... Acho que é 8 por segundo... Essa troca aqui... Muito interessante... Então eu já comecei a produzir o meu peixe cozido... É... Você que tava entregando o peixe sai fora... Tá demitido... E agora eu puxo aqui... É... Uma saída de peixe pra cá, né... Deixa eu ver... Vira pra cá... 1, 2, 3 de altura... Na verdade vira pra cá já direto, ó... Encaixa aqui... Não, filho... Aqui... E aí... Aqui eu ponho um agarrador, ó... Agarradorzinho aqui... Pimba... E seleciono o peixe... Coisa linda... Toma... Vamos lá... Vamos comprar mais terreno... Latifundiário... O que que falta aqui em volta ainda pra comprar? Tem mais esses dois aqui, ó... Tá... O último templo... O que que nós temos aqui? Ok... 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 Essa... Essa receita eu já tinha? Não tinha? Impressão que eu já tive essa receita... Tá... A gente encontrou uma receita aqui em volta... Essencial... Né... Que é a produção de lingote... Aquela é uma receita essencial, tá... Perfeito... Já temos aí garantido já... Essa aqui, ó... Suco de pera... Por placa de ferro... Eu preciso de mais espaço... Preciso de mais área de construção... Preciso de mais árvores... Preciso de mais tudo... Só que eu preciso garantir essas moedas vermelhas aí... Não tem mais jeito não, tá... Eu vou fazer o seguinte, então... O que que eu posso fazer aqui... Utilizando ainda essa área... Eu vou usar essa parte aqui, ó... Será que eu consigo já fazer direto aqui uma... Um alfaiate? Ah... Eu não pesquisei ainda... Eu, Marcelo... Aí não, pô... Aí você passa vergonha... Aqui, ó... Alfaiate... Pimba... Isso aqui é a minha... Garantia... De moeda vermelha... Vou pôr o alfaiate... Filha da mãe, ó... Levantar aqui um pouco aqui o terreno... Vou pôr o alfaiate... Tipo aqui assim... Certo? É... Como é que eu faço aqui agora? Pô... É se eu tirar esse algodão aqui... Não tem muito problema, não... Vou tirar esses dois algodão daqui... Porque aí eu coloco uma entrega aqui, ó... Tirar esses dois algodão daqui... Eu preciso garantir que fique entregando aqui o material... E aí eu vou pegar... Um trabalhador aqui agora... Uma carrocinha... Vou pôr aqui... Essa carroça... Ela vai pegar pano... E vai entregar aqui... Peraí... Fiz errado... Essa carroça... Cancela essa ordem aqui... Pagar... Isso... Essa carroça... Ela vai... Você tem que segurar o shift, tá? Pra... Ela vai pegar o pano... Ela vai entregar o pano no alfaiate... Certo? Peraí que eu já vou pôr a segunda tarefa dela... Deixa eu só pôr pra produzir aqui... Camisa... Aí... Começou a entregar... Vamos pôr mais gente pra trabalhar aqui nesse alfaiate... Perfeito... E aí ela vai pegar... A camisa... E vai entregar... Aqui... Nice... É isso... Ó... Já atingiu até nível 5 ali a casa... Olha a minha população já... 49 de 96... Isso quer dizer que tá na hora de eu começar a expandir já minhas fazendas, né? Já tá começando a sobrar população... Homem-nego aqui na fazenda... Colorestador tá ok... Perfeito... Vamos tentar achar mais... Mais coisas... Liberar aqui... Aí eu vou liberando em volta... Ok... Açúcar por pera... Ruim... Torta por pomada... Ruim... É... Lanterna... Não... Ruim... Ruim... Horrível essa troca aqui... Pô... Um item mágico por um item não mágico... Você tá de sacanagem comigo o jogo... Que isso pô... Cadê as troca boas? Próxima... É... Ruim... Essa é interessante, hein? Essa troca aqui é legal... Essa troca é legal... Machado pela... Pelo casaco quente... É uma troca bem interessante... É... Ruim... Horrível... Horrível essa troca aqui... Muito ruim... Próximo... Olha isso... Colado um no outro... Hum... Aqui, ó... Outro item interessante aqui, ó... A engrenagem... Só que muito caro, né? Caldo de peixe é sacanagem... Tudo bem que a gente pode encontrar um posto de troca que tenha caldo de peixe, tá? Nada impede... Óleo de peixe por livro... Essa troca é boa... Essa troca aqui... É interessantíssima, tá? Vamos precisar muito desses livros aqui, ó... Esse livro é ótimo... Tanto... Nossa, muito boa essa troca aqui... Gostei... O óleo de peixe é muito fácil de fazer... Muito fácil... Show! E aqui o que não vai faltar é peixe, né? Vocês perceberam? Então, tá faltando uma configuração importante aqui, ó... Que é o esperar para pegar, ó... É... Mas eu não marquei essa opção... De esperar... Pra pegar... Por que que ele tá esperando pra pegar? Olha lá, ó... Ele tá esperando o item pra pegar... Mas não tava marcada essa opção, ó... Tá desmarcada... Segure até vazio... Ué, por que que ele não tá... Ah, eu pus o primeiro ali pra largar, ó... Não, cancela tudo... É... Cancela tudo, cancela tudo... Tá errado o primeiro aqui, ó... Apagar tudo, apagar tudo... Apagar tudo... E apagar tudo... Vamos lá, vamos refazer o caminho aqui, ó... Segura o shift... Você pega o pano e entrega aqui... Depois você pega a camisa e entrega aqui... Entendeu? Isso... Ah, não... Fiz errado... A camisa tira... Apagar... E aí a sua próxima tarefa é... Pega a camisa e entrega aqui... É... Apanha a camisa... Essa aqui sai... Tá certo agora? Pega na oficina o pano... Entrega no alfaiate... Pega a camisa... E entrega na loja comum... Aí, boa... Vamos ver se agora ele trava... Pegou... Entregou... Pegou... Entregou... Vamos ver se agora vai travar... Ele tava... Na primeira tarefa... Ele tava pra apanhar... É... Largar o pano... Na oficina... Na oficina... Por isso que tava dando erro... Ele travou... Acho que agora foi, né? Aí, boa... Temos garantido... Nossa produção de moeda vermelha... Tá? Moeda amarela também está bem garantida... Né? É... Vamos comprar mais terreno... Pra gente finalizar esse episódio aqui... Tentar achar pelo menos uma receita aí... Que já resolva a nossa situação... Mais de uma receita de engrenagem... Uma receita de leite... Não, peraí... Não posso expandir mais que isso aqui, né? Eu já expandi já dois pra lá, né? Dois pra lá... Aí, aqui... Um pra cá... Expandir... Pra onde agora? Pra cá... Vamos pra cá... Compre aqui... O que que tem aqui de bom? Opa! Interessante, hein? Suco de baga por antídoto... Boa troca... Ó uma troca interessante aqui, ó... Mas pena que é geleia de cacto... Caramba, hein? E essa troca aqui de baixo horrível... Tá? Qualquer troca que seja... Trocar o tarte de baga por qualquer coisa... Sempre vai ser uma troca ruim... Tá? Se for o oposto, é uma troca perfeita... O que que nós temos aqui? Uh! Carvão... Aí, ó... Madeira por carvão... Perfeita! Troca ótima! Ótima, ótima, ótima... Essa aqui... Putz, não vai dar... Essa aqui não tem como pagar... É... Ponte de fruta por livro de proteção... Perfeito, beleza... Essa aqui é fácil fazer, tá? Ponte de fruta... Só preciso plantar o... O fruto do dragão... Né? Que é a pitaia... O que que nós temos aqui? Ok... Fertilizante por tomate... Manteiga por madeira... Ó aqui, uma troca boa... Haha! Estourei! Essa aqui é a top... Essa aqui é a mais top até o momento... Com essa aqui a gente está rico, tá? Com essa troca aqui, ó... Acabou... Problema com moeda amarela... Acabou, tá? No jogo... Essa troca aqui está resolvido o nosso problema de moeda amarela no jogo... Fechou... Já era... Ótima, ótima... Conseguimos uma ótima troca aí no final do episódio... Tudo resolvido... Moeda vermelha garantida... Próximo episódio... É... Não sei... Não sei... Eu não achei ainda minério de ferro, hein... Estou começando a ficar preocupado... Mas tá bom... Por enquanto estamos bem aí... A gente se vê no próximo episódio... Ah! Próximo episódio... O laboratório... Para começar as pesquisas mais avançadas... Né? Vamos ver o que eu consigo já pesquisar aqui agora... Ó... Vamos ver... É... O laboratório, né? Claro... Laboratório... Para liberar ali a pesquisa de conhecimento natural... Que aí eu vou precisar plantar... Vou precisar de medicina básica, né? Para continuar evoluindo... Para fazer a farmácia e a cabana de medicina... É isso mesmo... Só que eu já preciso de 25 de conhecimento... Não tem problema... Esse aqui a gente consegue fazer... Porque para fazer esse livro de conhecimento aqui... Só precisa de... De erva... Então... Tá tranquilo... Ó... Metalurgia... Liberar já a metalurgia... Perfeito... Ó... Tudo aqui... Né? Eu já posso fazer... Acho que todas essas receitas... Porque eu já tenho a receita do lingote... Então... Tá garantido... Tá tranquilo... A caravana já tá me esperando, hein... Coisa linda... Já tá no esquema... Perfeito... Beleza... Então... Acho que a gente já tá garantido aqui no midgame, hein... Achando aquele lingote ali... Já garantiu... Aqui, ó... Esse lingotezinho aqui... Vai garantir para a gente... Tudo que a gente precisa... Porque o lingote é a base para tudo... Se eu não me engano... Acho que ele é a base para tudo... Só não para o prego, eu acho... Acho que o prego sai direto do ferro... Mas... Tá bom... A gente se vê no próximo episódio... Muito bom... Estamos indo bem... Né? Já já começa a expansão dessa ilha aqui... A gente se vê lá... Valeu... Falou... Tchau, tchau, tchau...